O que vocês querem ver? Sonho! Sou muito doido como estivesse na Jamaica O que tá acontecendo? Sou muito doido como estivesse na Jamaica O que tá acontecendo? Então, então Esse é de rua, eu vou quebrar de rua Tu vai ficar no chão e eu vou te chamar É de Tonho da Lua Tá ligeiro meu frô, porque tu não acompanha Faixa que quebra, faixa ganha E faixa tem a manha, aê Pega esse porco, faz o show Aqui já faixa, que pisou E atupelou, ei meu bro Esse é o de rua, mas vai sair sequelado Vai ficar no chão e tirado todo baleado Baleado, complexidade, eu sou de rua Você é só o faixa, mas aqui o faixa é a tua Então se liga, na moral Esse é o dilema, o faixa é a tua Mas aqui é real, não é teu cinema Então se liga só, deixa de ser vacilão Você daqui a pouco entra em contradição Se na televisão, olha só, viação Pode rebolar aí, isso é contravenção Contravenção, mas tu é vacilão Tu passa vergonha mesmo se tivesse no postão E não tem problema não, porque aqui Isso eu sei, tu falou de filme Tu não passa de um cosplay Cosplay? Na moral, cê é mó barril Se eu tivesse no postão, era igual o negão MV Bill Então se liga só, parceiro Tudo em rua é fogo no papio Tudo é que é nesse mané É igual MV Bill Mas pena que não é Tá ligeira aí, meu bro E aqui faixa tropeira Esse pela Hoje eu vou quebrar a tua costela Quer quebrar minha costela E dizer que é da favela Mas você encontra a cena Igual ator de novela Então se liga, parceiro Na moral, sou pra constar Pra ator de novela Essa televisão vai pifar Ooooooh, quatro versos O vídeo é da estiga De rua é na esgrima Pra acabar com faixa no tamanho da formiga Então se liga só, jão Eu tô adiante Você vai ver que a pisada é de elefante Olha só, parceiro Quer ser brincadeira Hoje vai chorar sangue até a freira Eu não tô igual capeta Só que aqui é sem seita Hoje você vai ver A palavra tipo tiro e baroneta Eu não sou do tamanho de uma formiga não Faz trabalho como ela Sempre em união Tá ligado porque tem dedicação E tu é vacilão Se tu fica na frente Já vem o camburão Aqui é o camburão lá da favela Tu vai ficar no chão Batendo uma biela Galinha cabe dela Tu é sequela Eu bato pela Sai daí porque faixa a rima A vacilha e a perna A vacilha e a perna Só faz gritar Eu posso gaguejar Mas a rima não vai parar Então se liga, jão É bang bang Hoje na panela Eu vou cozinhar o cagranguejo do mangue Tec, tec no teu pescoço E começa a espirrar o sangue Vai lá, gente O caguito já tu mosca A minha rima é boa Sai, senhor cocó Cô cocó Tá inventando os apelidos Qual é parceiro? Não sabe e já tá perdido Se for batalhar comigo Comprar uns comprimidos Porque tu sabe, né, jão Que hoje você acaba fodido Comprar uns comprimidos Vacilão Contigo eu morro de susto Comprar um comprimido de ressurreição O que é ser a rodeio? Eu não tiro o pé do feio Sai daí que todo dia é feio É isso aí, eu sou real Se é imaginação Qual que é, pô? Resurreição é carta do Guiô? Qual é você? A minha rua é bang bang Você vai apanhar tanto Que hoje vai morrer o que tá sangue Tá ennoiado Carta de um Guiô Achei o carimbo alado, quebrado Sai daí porque tua mina Essa batalha tá sequerado Batalhada, jajumada Trocação de bang bang O que vocês querem ver? Sangue Tô sentindo muito dor Tô me sentindo na Jamaica O que acontece aqui? Batalhada, jajumada É, só ler a dica de balada e eu não minto Eu quebro a tua cara e no teu oi Vou deixar o meu carimbo Tá lenteiro, meu bro, o meu chegado No eu deixo o carimbo Esquito vai-se bora lá pro cabo Aê, porque tá comendo é quente A minha rima é boa aí também Eu tô consciente Tô consciente Ancião, sempre igual um monge Tu vai me apanhar E olha que tu veio de longe Eu não vou apanhar Vim de longe, mas que vacilão Quem pegou tolice, o parceiro Eu acho que tá fodidão Então se liga só, para e veja Eu vou pra minha quebrada Lá no cabo Com a cabeça na bandeja Olha que roela Sua cabeça hoje é premiação pra favela Vou cortar a cabeça com esse braço Mago, vou fazer o churrasco Chegado Tua cabeça na bandeja Tua cabeça na bandeja E tua mulher levando o prato Dá pro cabo, tá ligado Porque aqui tu vai sair todo estapeado Mas que nada, qual é fuleiro A batalha em você Você se vê no nome de terceiro O meu parceiro Na verdade, vou fazendo aqui A parada gaguejando a melodia É de terceiro, eu falo demais Hoje eu te mato E o terceiro personagem É o teu pai, o satanás Que tu vai ter um encontro E quem se liga Vai ter um encontro ainda Vou botar ela no caso de família Mas que nada, vai ter um encontro Aí papai no inferno Se liga, vou matar ele Novo espereiro Então se liga, sou um cara ligeiro Eu vou fazendo aqui, parceiro Dança aí, mas tá cabreiro Mas tu é vacilão Vou pra casa do teu pai no inferno Pra fazer uma rebelião Se liga, sou vacilão Vou juntar os prisioneiros da favela E começa a revolução Que massa, meu parceiro Olha só, você hoje se acaba Igual a carcaça Só que você não é de verdade Aí prisioneiro, vive a rua Pra ver se encontra liberdade